Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal BC! Cheguei! Cheguei chegando na chegada com vocês! E aí gente, uma bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem estiver chegando agora! E aonde vocês estão chegando? Aonde? Aqui! Onde é isso? O canal BC! O canal BC com você, nessa tarde ensolarada, tarde de domingo, praia movimentada! Valeu, obrigada! Obrigadão! Praia movimentada, galera! O que ele falou ali? Que segue nós no YouTube! É! Olha aí, encontramos um seguidor! E você que não segue, já sabe, se inscreve aí! Escreve, deixa um like, não esqueça! E comentários, bastantes comentários! Isso é muito comentário! Manda o vídeo segunda, quarta e sexta aí no canal! Não se esqueçam! Não esqueçam! A gente está sempre trazendo conteúdo pra vocês! Ah, e pedindo desculpa que numa quarta aí a gente não conseguiu gravar pra vocês! Foi quarta passada agora! É! Pedimos desculpa, gente! Desculpa pela falha nossa! Teve uma falha no sistema e não conseguimos lançar o vídeo! Falha na máquina? Mas é normalmente segunda, quarta e sexta às 19h30! E live às vezes em quando? Live é... não é todo dia! Como era antigamente, olha como está o movimento aí! Tem bastante gente! De manhã parecia que tinha mais gente, o pessoal estava dizendo! E a praia, como é que está a água? Será que está boa? Está meio agitado o mar! Tem um ventinho, né? Tem vento! Vou pegar um pouco de vento no vídeo, mas vocês não dão um golpe! E você que chegou chegando na chegada a primeira vez aí... Já se inscreve, compartilha, deixa o like e deixa um monte de comentário! Tava com saudade de ver a praia, né? Saudade do mar! Olha o barulhinho! Olha o barulhinho do mar com essa porra! Era uma saudade do barulho! Ó, tá bom, rapaz! Olha o movimento! Por isso que a gente está em outubro ainda! Imagina quando chegar lá para o novembro, dezembro, janeiro... Temos a hora de chegar a temporada, logo para ver esse pilotado de verdade! Vai ser lindo de ver a temporada! Ah, que vontade de entrar na água! Sabe que me deu até vontade de dormir aqui no sol? Ah, que coisa boa! Relaxar a mente! Relaxa a mente! Deixa aí nos comentários! Quem vai vir para VCR nessa temporada? Alguém pretende vir? Deixa aí nos comentários! Quem será que vem com o Vibrita? Eu sei que vem com a família! Não, o Vibrita é confirmado! Olha o bebício! Ai, meu Deus do céu! Não, o Vibrita é tomada! Cuidado, ababa! Muito toque! Tá uma galera mesmo! Galera curtindo Tomando banho de sol Bandeira vermelha Só tem que ficar alerta aqui quando entrar na praia Sempre tomar cuidado com os buracos Quando eles colocam aqui nas bandeirinhas ali É porque é perigoso Muito perigoso e tem que tomar cuidado Não tem salva-vidas Eu não vi nenhum até agora ainda Os que ficam na areia Mais na temporada mesmo Em breve o Wakanda vai estar nas atividades De novo O Wakanda passou nos cursos Vai estar de novo na atividade de guarda-vidas Será que ele vai vir pra balneário Será que vai ficar lá em Taquaras Antes ele ficava em Taquaras Não sei se ele vai vir pra esse poço aqui de balneário Esse ano Olha a água aqui Olha a água aqui É madeira Sei que era outras coisas É toquinho de madeira Imagina a vista lá de cima do New York A vista do pessoal desses prédios é espetacular Amor deixa eu fazer uma coisa que eles gostam que eu faço O que? Quando eu fazia em live eu vou entrar lá dentro da água um pouquinho Aproveitar Só segura a minha chinelinha Deixa eu ir embora Gente eu vou fazer uma coisa pra vocês matarem a saudade Aproveitar uma vez como é que está a água Tá geladinha porque o corpo está quente Vamos ver aqui Ah tu veio atrás de mim Ui Ai da gelada Não gostei Mas está limpinha a água Aonde? Espera aí Espera aí Vamos olhar os aparelhos Olha lá o cara do amor Ah não Molhou 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 Eu sou baixinha né Tá geladinha gente Mas daqui a pouco esquenta Delícia Ah Estamos na parte perigosa amor Olha aqui as bandeiras Está vendo? Nós estamos Por isso que eu vi o repuxo agora que eu estou aqui Exatamente A gente está no lugar errado aqui Está no meio das bandeiras vermelhas Aqui tem a outra bandeira Perigo ali Está vendo? Local perigoso Eles vão mandar nós sair daqui Só isso Estou toda molhada já Qual são? Está dando uns repuxo aqui na água Por isso que não dá para ir Quando tem bandeira vermelha Nessa parte aqui Olha Agora está esquentando Olha aqui ó Estamos dentro do mar Dá vontade de ficar por aqui né Agora deu uma esquentadinha E aí amor O que está achando? Acabou? Dá vontade de ficar aqui Fala aí Fala aí Agora não está mais gelada né Não Agora está boa Pouco depois da gravação que eu vou ter uma entrada ali Estou bom mergulhado Ah lá tem um surfista Está vendo? Está dando uns repuxo aqui na beirada Olha que perigoso E as crianças estão ali ó Não por dia Muito bom Só na hora que entra Que dá aquele susto Que é uma coisa gelada Mas depois Acabou É quando entra na água Que dá um friozinho Depois acabou Verdade Chinelinhos na mão Nessa parte aqui Até que não tem muita gente Né Acho que é mais A prabala sul Que está cheio Olha só Esse cara é que está tão fluando Muito bom Ah hoje está condicionando lá Delícia Tem jet ski Tem jet ski Vindo lá Sim A água está limpinha Agora gostou Agora esquentou Agora parece que a praia de Taquarinhas Também ganhou a bandeira azul Já tem o estaleiro O estaleirinho Agora parece que a Taquarinhas Também ganhou a bandeira azul De qualidade Da água De conhecimento internacional Olha que piada Que está linda Que coisa mais linda Top né Muito top Esse top é o botão chinelo Botão chinelinho Dá um choque só com ele Primeira vez Tá bom demais Dia de calor Movimento Um belo De um movimento Em descer Como estava Balneário Camboriú Nesse domingão Estava lotada Praia lotada Ah bateu a onda Bastante gente Mesmo O meu está mandaré Deve estar cheio Também Essa região central Que está sempre lotada Aí de noite O pessoal vai tudo Para os bares Para os restaurantes A curtir a noite A noite A noite de ver cedo Mas hoje está bom Você não viu o surf Não Tinha só um ali Não A zona está mais Comportada hoje Está com aquelas ondas altas Quer dizer Eu não entendo nada De surf Nem de ser Mas olhando assim Para o surf Não está tão bom Está até meio recuado Imagina A gente vem até aqui Olha A gente da maré alta Olha A quadra de futebol Está montada ali Não tiraram A estrutura Não Tomara que eles deixem Não Eles deixem Para a galera Curtir o ver Olha só Que lindo Tem umas vandesinhas ali Mas está ótima Está ótima Está ótima Só estou tomando banho Está ótima É só sendo geladinha A hora que entra Depois que molhou a canela Deu Está bom Muito bom Muito bom Olha Ai Me molhou Qual é a palavra chave Que podia ser Posso falar Fala aí Qual vai ser a palavra Pombinha Pombinha branca Pombinha branca A palavra chave Vai ser pombinha Só pombinha Pombinha Até quem chegou Até aqui no vídeo Engajamento E o tempo De visualização De vocês Ajuda muito Com o canal Só para avisar O pessoal Que a gente Como não está mais Fazendo agora Live A gente está fazendo Vídeos Aí se vocês Ir lá nos vídeos No nosso canal Vocês vão ver Que está Assim tipo Nossa Como caiu A gente pensa Como caiu Como as lives Tem mais visualizações Só que Uma coisa Para dizer para vocês Que nós estamos Indo muito bem Mesmo Com poucas Visualizações Dos vídeos Está excelente E agradecendo A vocês A gente está No comentários Puxando like Dando visualização Muito Muito Obrigada Pelo carinho De cima Obrigado a todo mundo Muito obrigado E é isso aí galera Muito obrigado a todo mundo Até a próxima É nóis Valeu E Vamos Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma